A Prefeitura de Maceió, mais uma vez, é parceira da Universidade Federal de Alagoas, que traz esse evento, que é o maior evento literário do Estado, dos maiores do Nordeste brasileiro. Para nós é motivo de muita alegria, mais uma vez, reforçar esse apoio. Durante essa Bienal, vamos trazer 6.800 alunos da rede municipal, alunos do ensino infantil e fundamental. E um detalhe importante, todos eles vão sair com o seu livrinho, com seus livrinhos na mão. Então, todos eles vão ter direito ao Vale Livre e vão sair daqui com o livro. É muito importante estimular a leitura o quanto mais cedo possível. Então, a gente trazendo os alunos, 6.800 alunos, gostaríamos de trazer mais, infelizmente, não há capacidade para fazê-lo, mas é um número bastante significativo. 100% dos alunos da rede infantil e alguns do ensino fundamental estarão aqui, todos eles, trazendo seu Vale Livre, adquirindo os seus livros e certamente sendo estimulados ao mundo da leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto